Agora, nunca alugue, nunca alugue, pop, em prédio comercial que dependa salinha de terceiros. Ah, tem uma salinha que em 2G do prédio tem que depender da chave do cara, não aluga. Faz como? Garagenzinha com a porta pra fora, a melhor coisa do mundo. Como é que é a garagenzinha com a porta pra fora? Bota o armário aqui, o técnico encosta o carro na rua, desenhando um carrinho aqui, tá? Mal feito, mas é um carrinho buscar em cima. Aí o cara vai e abre a portinha aqui, o armário. O muro tá aqui. Aí o cara vai, abre a porta pra fora. Na rua mesmo, o profissional de fibra gosta disso. Isso é bom pra ele. Ele gosta porque é rápido. Ele abriu a porta, já tá ali plugando a TBR, e caramba, o defeito tá ali na frente. Aí já informa, já tira uma foto, manda no grupo, no zap, etc, etc, etc. Então assim, esse contexto aqui de aluguel de pop é uma das coisas que eu falo no meu treinamento.